Você sabe se o quanto você paga de mão de obra hoje no seu negócio está certo ou errado? Será que você está pagando mais ou menos do que deveria? O seu negócio consegue bancar uma mão de obra mais qualificada? E se isso acontecer, você acredita que a sua produtividade será maior? Essas são algumas perguntas muito interessantes e muito importantes quando pensamos na lucratividade e nos controles financeiros do nosso negócio, certo? Para te ajudar nesse controle, eu resolvi gravar esse conteúdo e te explicar detalhadamente para que você entenda como a sua mão de obra pode deixar de ser uma grande dor de cabeça para ser um dos pontos principais, como ponto positivo do seu negócio. Eu tenho hoje mais de 80 colaboradores, mais de 80 funcionários e nesses últimos anos eu percebi como fez diferença nos meus negócios ter o domínio dessas habilidades que tornaram a mão de obra um dos pontos mais positivos dos meus negócios. Para a gente começar aqui já acelerando nesse conteúdo, vai aqui, assina o meu canal agora, deixe um like para que a gente possa crescer o canal, continuar ajudando e entregando esses conteúdos de qualidade para pessoas do bem como você. Então, assina o canal aí agora e deixa o seu like. E presta atenção nisso, entre 20% e 30% do valor que você vende todos os meses pode ser o gasto com a sua mão de obra. Em algum momento, eu tenho certeza absoluta que você já me viu falando isso. E você pode estar pensando aí, Marene, eu entendi, mas o que você considera nessa conta? Considera funcionário diarista? Considera motoboy? E se o motoboy for terceirizado? Eu devo ou não contabilizar? E o meu prolabore, que é o meu salário, entra nessa conta também? Todas essas perguntas são importantes e precisam ser esclarecidas. Mas antes disso, vamos entender uma coisa. Esse percentual de 20% a 30% do total que você vende não foi uma coisa que eu tirei da minha cabeça. E muito menos um chute que eu dei aqui para entender se a sua mão de obra está dentro ou se ela não está dentro de um custo aceitável. Pelo contrário, isso é ciência. Isso foi estudado por grandes referências do segmento de finanças para negócios de alimentação. E a lógica matemática por trás disso é a seguinte. Você tem uma série de custos fixos e uma série de custos variáveis. Você tem os impostos e depois de pagar tudo isso, o ideal é que você tenha 14% de lucratividade no seu negócio. Para que esse negócio seja considerado saudável do ponto de vista financeiro. Isso se você paga todos os seus impostos, se você contrata os seus colaboradores, todos dentro do que diz a lei trabalhista, se você paga todas as suas taxas, se você tem um negócio formalizado. Porque se você não tem, a linha de lucro é outra. Mas eu vou admitir aqui que você faz tudo como manda o figurino. Então a gente vai entender dessa forma e vai continuar evoluindo aqui dentro do nosso conteúdo. Então, com isso, se você entender todas as composições de custo, vai entender que na média o seu restaurante, o seu bar ou qualquer outro negócio de alimentação precisa ter no máximo 30% de custo de mão de obra. E nessa conta entra absolutamente tudo o que se refere à mão de obra. Então vamos lá, salário, férias, décimo terceiro, impostos, benefícios aos seus empregados. Tudo entra no custo de mão de obra. Além disso, empregados, diaristas, motoboys, terceirizados ou não, e inclusive o seu salário, que é chamado de prolabore, também entra nessa conta. E para finalizar, o transporte e a alimentação que você fornece no seu negócio, também entra nessa conta. Até cansei aqui de tanta coisa que eu falei que entra nessa conta. É muito, muito difícil conseguir bater o percentual máximo, que é de 30%. O mínimo, então, é quase impossível. Se você consegue chegar nisso, meus parabéns. Você está mandando bem demais. E se você não conseguiu entender ainda como funciona essa conta, eu vou te ajudar agora. Se você fatura 50 mil reais por mês, em média, você pode ter no máximo 15 mil reais com despesas de mão de obra. Se você fatura 100 mil, você pode ter no máximo 30 mil de custo de mão de obra e assim por diante. Aí você faz sua conta aí, tá bom? É 30% do que você fatura em média. E claro, essa não é uma regra dura. Não é uma regra que se encaixa em todos os negócios. Mas, principalmente, porque você deve analisar o todo e não apenas um indicador. Por exemplo, se você tem um custo de mercadoria vendida, né? O famoso CMV, menor do que a média dos outros restaurantes da sua categoria, você pode, sim, ter um custo de mão de obra maior. E, ainda assim, você vai ter uma operação saudável do ponto de vista financeiro. Contudo, essa média funciona para a maioria dos restaurantes, principalmente como uma referência. E, para chegar nos percentuais, é cada vez mais interessante que existam algumas práticas que vão fazer toda a diferença aí no seu negócio. Eu vou te dar agora cinco práticas que você pode começar a fazer no seu restaurante imediatamente. A primeira delas é cuidar da rotatividade dos seus colaboradores. Uma alta rotatividade traz muitos custos. Custo de treinar as pessoas, custo de esperar que essas pessoas se adaptem e comecem a dar resultado para você. Você ainda gasta com uniforme, com transporte, com refeição e com outros custos que são feitos a cada vez que você troca de funcionário. Então, a troca de funcionário faz muita diferença no custo total de mão de obra do seu negócio. A segunda prática é justamente a falta de treinamento. O colaborador que chega no seu negócio e não recebe treinamento pode demorar muito tempo para trazer resultado. Ou talvez ele nunca traga resultado. Na maioria dos negócios, não são os funcionários que são ruins. É o empregador. É você mesmo que não preparou o seu profissional para que ele tivesse condições de performar bem. A terceira prática é a robotização das tarefas repetitivas. Descascar cebola, cortar tomate, porcionar insumo, receber pedidos pelo WhatsApp, criar rotas de delivery. Tudo isso pode ser automatizado. Tudo isso pode ser robotizado. Vai chegar um tempo que apenas os trabalhos inteligentes serão feitos por humanos. E cada vez mais isso se torna uma realidade. Se você pode automatizar, faça isso. Você vai ter uma economia muito grande no tempo e no trabalho que você exerce aí no seu restaurante. A quarta prática é o uso de ferramentas. Manual de boas práticas, descrição de trabalho, checklists. Tudo isso ajuda demais na execução dos processos do seu restaurante. Se você ainda não viu esse vídeo que eu gravei, que está no conteúdo gratuito aqui, procura no meu canal. Você vai aprender e vai conseguir implementar de forma simples e rápida no seu negócio. E a última prática é não tratar o seu colaborador como uma mercadoria. Isso é fundamental. Seu colaborador merece todo o seu respeito, toda a sua atenção. O colaborador que produz mais deve ser recompensado e reconhecido se você quiser ter bons talentos no seu restaurante. Essas são práticas que vão te ajudar muito a ter um time de excelentes profissionais. E ainda uma operação saudável do ponto de vista financeiro. Agora eu quero saber de você o que você vai implementar aí imediatamente para melhorar o processo de contratação e de retenção da sua mão de obra e como é que você vai manter o seu negócio saudável do ponto de vista financeiro. Escreve aqui para mim nos comentários, eu quero bater um papo e quero também aprender com você. Então é isso. Eu te vejo no topo.